E neste momento acontece no plenário uma solenidade para a entrega da medalha Pedro Ernesto e de moções. A repórter Simone Braga traz ao vivo os detalhes. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Neste momento estamos acompanhando aqui no plenário a solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à delegada Márcia Beck Simões. A iniciativa é do vereador Jair Damedes Gomes, que também está fazendo uma homenagem aos policiais civis. A homenageada Márcia Beck é delegada titular da 40ª Delegacia de Polícia, localizada em Honório Gurgel. Formada em Direito, com especialização em Direito Penal e Processo Penal, ao longo de sua trajetória se especializou em controle e fiscalização de comércio ilegal e combate ao tráfico de armas de fogo. Também receberam as moções de aplausos os policiais civis em reconhecimento aos serviços prestados. Foram entregues para 21 policiais civis. Neste momento está sendo ouvido o hino da Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro e todos os convidados acompanhando aqui o vídeo com o hino da Cidade Maravilhosa, no encerramento da solenidade.